Olá, eu sou Renata Meres, professora de Direitos Humanos do Centro Universitário Farias Brito. Estou aqui com vocês hoje para comentar as questões de direitos humanos. Então vamos lá. Primeira delas, questão número 18 do caderno de provas tipo 1. O enunciado é o seguinte. Você, como advogado ou advogada, foi contratado ou contratada para esclarecer algumas alternativas na defesa e proteção do direito de circulação e de residência de um determinado grupo de pessoas que vem sendo violado, em razão de preconceito. Nessa reunião, as vítimas disseram que já tentaram todas as medidas administrativas junto aos órgãos governamentais competentes e nada foi resolvido. Uma das vítimas propôs que fosse encaminhada petição para a Corte Interamericana de Direitos Humanos a fim de instaurar um processo para a decisão daquela Corte que pudesse resultar em condenação do Estado brasileiro, indenização das vítimas e garantia dos direitos violados. Assim, com base no que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cabe a você esclarecer que as vítimas... E aí nós temos as quatro alternativas. A resposta correta dessa questão é a alternativa A. Você deve esclarecer que as vítimas não têm o direito de submeter diretamente um caso à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso porque a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que prevê toda a competência e funções dos órgãos que compõem o sistema interamericano de direitos humanos, dentre eles a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dispõe expressamente no seu artigo 61.1, que somente os Estados-partes e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é que tem o direito, é que tem legitimidade para submeter um caso à decisão da Corte. E, portanto, as vítimas não têm legitimidade para diretamente submeterem um caso à apreciação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o gabarito da questão número 18 é a alternativa A. Sigamos agora para a questão de número 19, que também versa sobre a matéria de direitos humanos. O enunciado da questão diz o seguinte. O prefeito de Caapuera determinou que a escola municipal que atende as crianças das comunidades indígenas da região realize o processo educacional exclusivamente em língua portuguesa. Uma organização não governamental contrata você, como advogado ou advogada, para atuar na proteção dos direitos dos povos indígenas. Assim, com base no que dispõe a Constituição Brasileira de 88, cabe a você esclarecer que, e a alternativa correta da questão número 19 é o item D, que diz o seguinte. O ensino fundamental regular deve ser ministrado em língua portuguesa, mas é assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e de seus processos próprios de aprendizagem. Esse, pessoal, é o texto literal do artigo 210, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988. Então, sim, a língua portuguesa é o idioma oficial do Estado brasileiro, porém a própria Constituição resguarda os direitos humanos e fundamentais das comunidades tradicionais quando estabelece no seu artigo 210, parágrafo 2º, a proteção das línguas maternas dessas comunidades tradicionais. E aqui encerramos os comentários das questões de direitos humanos. Muito obrigada.